Salve salve internauta! Infelizmente uma notícia triste aí gente, Edwin Strave não resistiu aos ferimentos. Em vésperas das cerimônias fúnebres do malogrado Paulo Gonçalves, chega-nos a notícia de que o piloto holandês não terá resistido aos ferimentos resultantes da sua queda na 11ª etapa desta última edição do Dakar. Tal como noticiamos, o piloto holandês foi socorrido por Mário Patrão, que terá sido o primeiro piloto a chegar ao local do acidente. Strave foi encontrado inanimado ao quilômetro 120 dos 379 previstos da referida etapa. Vencedor aí gente, da categoria original em 2019 para amadores, o piloto estava muito entusiasmado por ter a oportunidade de defender o título na mítica prova e desta vez no cenário completamente diferente do anterior. Pretendia manter-se longe de complicações e chegar ao final para então festejar. Infelizmente não resistiu a uma queda, sendo assim a segunda vítima mortal desta primeira edição do Dakar na Arábia Saudita. Foi declarada sua morte cerebral após vários dias de internamento. As nossas sentidas condolências a famílias e amigos. Descanse em paz.